Mas vamos lá, uma sexta-feira que começa também com mais uma operação da Polícia Federal em Campinas. A PF apura crimes contra o sistema financeiro e cumpre mandados de busca e apreensão. Os detalhes dessa ação com a repórter Valéria Hammett. Bom dia, Valéria. Bom dia, Flávio Paradela. Bom dia, Lilian de Souza. A Polícia Federal tem como alvo Campinas nessa operação de hoje. Uma operação para reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional. É a operação conversor, cumpre quatro mandados de busca e apreensão, todos aqui na cidade de Campinas. Os alvos são escritórios de contabilidade, operadoras do sistema. Estão sendo apreendidos, trazidos aqui para a sede da Polícia Federal de Campinas, equipamentos eletrônicos e documentos que sirvam de provas desses crimes. Apesar dos alvos, nesta manhã, hoje, serem em Campinas apenas, foram detectadas movimentações financeiras relacionadas, ilegais, essas movimentações financeiras relacionadas a pessoas de vários estados do país. Inclusive, esse é um desdobramento de operações de 2019, já na época, expôs essas operações ilegais. São movimentações de moedas estrangeiras por meio de dólar cabo, câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada e operações de importação fictícias. Também existe um direcionamento de capital para empresas que atuam com criptomoedas. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, tem uma coletiva de imprensa aqui na sede da Polícia Federal que vai detalhar como funcionava esse esquema. Lilian Flávio.